Olha o sol lhe dá sacanagem, fuleiragem Olha o sucesso do forró, é me Soares, chama! Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas gama vida, não chore não Eu sei que o teu é sonho o maior vacilão Mas gama vida, que eu tenho a solução Que vem de um ser, fica pensando nele Mais um sol com a qualidade Vem vinho gravações Vem vinho gravações O rei dos baridões Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas gama vida, não chore não Eu sei que o teu é sonho o maior vacilão Mas gama vida, que eu tenho a solução Que vem de um ser, fica pensando nele Fica em mim, sempre em mim Que eu boto de frente, boto de lati Fica em mim, sempre em mim, que eu boto de frente, boto de latim Fica em mim, sempre em mim, que eu boto de frente, boto de latim Fica em mim, sempre em mim, que eu boto de frente, boto de latim Vai, vai! Bora forte! Galera, passa do bar do movimento Cuida! Pra negra do bar do caju Elen Soares É diferente, é? Então chama Elen Soares É o sucesso das vaquejadas Pra tocar nos faredões de todo o Brasil Chama! Conheci uma americana lá na vaquejada E ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não tem outra, tomei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim É notícia Mais um show com a qualidade Bem-vindo, bem-vindo gravações Bem-vindo gravações Uma chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia Bora além do divulgações É Manoel, sim, divulgações É nome dele Para a chaga e divulgações E acendece o Manel de Pum Só o sucesso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Cê vem aqui, me afasta o meu errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredões Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Cê vem aqui, me afasta o meu errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, choro no rosto Cê vem aqui, me afasta o meu errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não perdi o sofrinho Roda de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é raparinha É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapor É vendedora de prazer Passou a hora de serviço E só vai me atender Ela não é raparinha Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões E ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não perdi o sofrinho Roda de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é raparinha Raparinha É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é raparinha É vendedora de prazer Passou a hora de serviço E você vai me atender E ela não é raparinha Que é isso bebê É pesado de saque É bom demais pra dançar coladinho Ela é sonora Se a divana está diferente Cutuca meu filho Para a G10 das teclas Original de tamborim E ela não é raparinha Tô indo na sua casa Conversar sem rodar É que eu te deixo suado Tu me deixa louca Uma california Só pra ficar leve Já separei o acrão Aqui dentro da beca Eu te pego com força Você pede na sua boca Gostar de leite moça Toda vontade é boca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois do escurinho Seu corpo suado E você me se mate Quando eu te encontrar Essa coisa é de López Seu corpo suado E você me se mate Quando eu te encontrar Essa coisa é de López Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredões Doido na sua casa Conversar sem rodar Conversar sem rodar É que eu te deixo suado Tu me deixa louca Uma california Só pra ficar leve Já separei o acrão Aqui dentro da beca Eu te pego com força Você pede na sua boca Gostar de leite moça Toda vontade é boca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois do escurinho Seu corpo suado E você me se mate Quando eu te encontrar Essa coisa é de López Seu corpo suado E você me se mate Quando eu te encontrar Essa coisa é de López Eu vou dormir sem fim Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay E se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho Que resiste a uma citada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esqueceu Depois do cheque eu te deixo Ai, papai, maceteu Põe o calde no pulo Cuida maluco que reflete Ai, papai, maceteu Eu quero ver tu esqueceu Depois do cheque eu te deixo Ai, papai, maceteu Põe o calde no pulo Cuida maluco que reflete Ai, papai, maceteu Aceitei Tamo junto e me chora Só sucesso Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay E se afogou no chá Uma hora dessas Tá me ligando Tá me ligando procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento do dedinho Que resiste a uma citada dessas Eu te avisei pra não brincar Ai, eu quero ver tu esqueceu Depois do cheque eu te deixo Ai, papai, maceteu Põe o calde no pulo Cuida maluco que reflete Ai, papai, maceteu Olha o suíco, olha a batida, olha a pegada Ela em Soares E é pra tocar no palhetão Só na macetada